Se dá licença! Olá pessoal, o Kair surta com o Bruno, é treta. Eu já quero pedir pra você que tá assistindo, deixar um joinha que é muito importante. Kairline ficou indignada após perceber que Deolane foi tirar satisfação com Tati Zaki, sua amiga. Isso porque Bruno recebeu informação de Tati Zaki e foi contar fofoca para Deolane, que não gostou nem um pouco e foi tirar satisfação com ela. A revoltada chama Bruno de fofoqueiro. Bruno questiona o porquê dele ser fofoqueiro. Kair disse que ele foi no grupo dela pegar informações para fazer fofoca depois. Se ele estivesse com dúvida, ele poderia muito bem ter pegado as duas e ter conversado para esclarecer tudo o que estava acontecendo. Kair disse para Bruno que Deolane chamou ele de mau caráter. E mesmo assim, Bruno defendeu Deolane dizendo que ela falou tudo isso na cara dele. Kairline disse para ele abrir os olhos que na verdade o grupo de Deolane está fazendo chacota com ele. Kairline disse que nesse momento ela está sentindo apenas dó. Ela disse que ele expôs a Tati para todo mundo. Bruno disse que na verdade a fofoca foi resolvida. Kairline disse que não foi. Kair também disse que Deolane foi muito mulher de tentar esclarecer as coisas e que era para o Bruno fazer o mesmo e ser homem. Bruno perdeu a paciência e disse que na verdade Kairline estava querendo fazer um showzinho. Kairline ficou muito irritada e revoltada e disse que na verdade ele é o mais fingido da casa. Que ele é uma decepção para ela. Kairline também disse que Bruno é um fofoqueiro e tem desvio de caráter. Que é o cara mais sem vergonha da casa. Kair aproveita na sua revolta e chama Bruno de imundo. E ficou aquele clima bem pesado na casa. E as coisas ficaram tão tensas que ela teve que ser até mesmo segurada pelos seus amigos. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa treta entre Kair e Bruno. Se gostou se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos que virão. Tchau.